Dá pra ver que as pessoas estão respeitando a distância. Vocês são brasileiros? Brasil? Música Dá pra ver que as pessoas estão respeitando a distância. As pessoas que estão juntas são as famílias que vêm. Tem muita gente que vem pra cá com criança. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês darem uma olhada. Tem gente com filho, com marido, mulher, esposa, todo mundo aí. Pessoal ajudando. E gente de tudo que é país. É muito legal isso. Pessoal descendo aqui e tal. E olha só lá embaixo. Mar verdinho, marzinho, show. É isso, meu povo. Bye, bye. Vocês são brasileiros? Brasil? Sim, eu estava lá, mas minha nacionalidade não é Brasil. Você não é Brasil? Você fala português? Não? Eu sou de onde? Bulgaria. Bulgaria! Sofia? Eu não sou de Brasil. Você gosta do Brasil? Eu sou de Rio de Janeiro. Você pode comparar o Rio de Janeiro com o mar? E aí, como você vai ver? O Brasil é bom. É muito legal, não é? Eu fui surpreendido. Ok, obrigada Legenda por Sônia Ruberti